Aos 36 anos, com 13 LPs, Simone está cada vez mais cuidadosa com o preparo dos seus shows. Com o apoio do amigo Flávio Rangel, que pela sexta vez dirige a cantora, ela passou a tarde inteira ensaiando. É um trabalho tenso, depois de tanto tempo sem se apresentar no Rio. Simone discute com os músicos e com os técnicos e só fica satisfeita quase na hora do show começar. Você teve o cuidado de deixar... Veja bem, a Fernanda Montenegro é uma pessoa que eu tenho um amor, um carinho por ela muito grande. Se eu tenho essa oportunidade de fazer isso, de querer tê-la no dia da minha estreia ou num dia que eu faça show, se eu tenho essa oportunidade, por que não, né? Fernanda, o que você achou dessa atenção toda especial da Simone, pra só fazer o show quando você viesse? É, quer dizer, essa é uma grande... é uma... é uma grande gentileza da Simone, mas não é a primeira. Mas eu acho que essa... essa foi especialíssima. Começa de novo E contar comigo Ai, vale a pena Já ter te esquecido Começa de novo A CIDADE NO BRASIL